Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Pra gente fazer uma gameplayzinha de Trapper, né? Aproveitar aí o ranking reset e tal O Trapper não joga com ele, é um killer que eu acho ele mediano pra fraco Eu acho que ele até merecia um buffzinho aí, né? Pelo menos acho que por padrão no Trapper ele já deveria carregar duas traps Ou talvez três traps aí por padrão Porque o Trapper tem que ficar indo buscar as traps dele pra armar e tal Fica um jogo um pouco lento pro lado do killer ter que ficar fazendo isso Ele... eu não considero ele um killer fraco, mas também não considero ele de longe, não é um killer forte Bom, como eu não jogo com ele, ele tá nível 15 Eu consegui essas coisas aqui até esse nível 15, tá? Que são interessantes e dá pra fazer uma playzinha com ele Ainda mais no ranking que eu tô atualmente aqui e tal A partida ela já foi gravada, eu tô gravando essa intro um pouco antes Então sem mais enrolação, a gente tem aqui Churrasco com Chile, cada vez que eu engancho um sobrevivente Eu vejo a aura dos demais que estiverem a mais de 40 metros de mim E também ganho um bônus de Blood Point no final da partida Tem aqui também o Feitiço Ninguém Escava da Morte O proibido, o noedão Mas eu acho que eu não precisei, não cheguei a usar ele Então, né? Mas eu botei aqui Trapper é um killer que tem que bater duas vezes E dependendo, aí obviamente ele vai ter noed Então... Feitiço Arruinar Obviamente dá aquele slow the game down just a little bit Porque sem arruinar a gente sabe quão rápido é gerador feito, né? Então todos os sobreviventes ficam com o Feitiço Arruinar E eles tem que acertar Great Skill Checks Se não, o gerador regride em até 5% no nível 3, tá? Um perk maravilhoso Não tiro da minha build nunca A chama da enfermeira também me ajudou um pouquinho ali Se você estiver se curando em um raio de 20 metros Próximo de mim eu vou ver sua aura No caso ele tá nível 1 No nível 3 eu acho que ele é 32 metros, né? Bom, então essa daqui é basicamente a buildzinha Eu tinha botado aqui junto nos addons Acho que essa sacola aqui pra carregar uma armadilha a mais E na oferenda eu botei acho que qualquer coisa de Blood Point mesmo Então espero que vocês curtam a partida Não esquece de deixar o like aí Voltando por aqui, valeu, falou e eu Fui, tamo junto Here comes the Trapper Better watch for his traps Here comes the Trapper Here comes the Trapper Bota a trap Obrigado Deixa eu pegar aqui Cara, tô jogando sem addon Cara Primeira gameplay de Trapper no canal Eu não jogo com ele Ele tá nível 15, eu acho Vou botar uma trapzinha no meu totem Tem gente no barcão Meu Deus O Trapper ele é muito bugado, cara Uhul Nice Ah Pra que que existe trap? Pra... Só pra machucar o cara? É isso? Não sei Eu... Eu particularmente Não sei pra que que existe Eu achei que ele ia lopar a check Não sei pra que que existe O cara sai de primeira Porra Os outros tão fazendo tap Velho Terminaram Tem dead hard, né? Sabia Ó, ó, ó Ó o pessoal querendo derrubar na malícia Ó o pessoal querendo derrubar a pallet na malícia Vai Vem, David Vem, David Vem, David Derruba a pallet, David Derruba pra mim Vai Derruba gostoso Vem Aqui, ó Vai, dead hard, dead hard Vou usar meu dead hard agora, galera Uhul Caralho Bota nela Olha, ó A Claudetezinha Ih, levantou, hein Levantou, mas eu vou nela Eu quero essa Nancy Eu quero essa magrelinha aqui, ó Ah, quero essa gostosinha Vem, Nancy Quebra, Trapper Tal Tal Desceu? Não, não desceu, não Agora ela desceu Tá lupando, tá lupando Se ela fizer esse looping de novo, ela vai cair Como é bom ter um headset, né? Como é bom ter um headset, pelo amor de Deus Vem, chega Tem que cuidar com essa Claudete aí Ela tá mal intencionada Meu Deus Eu sabia Falei, tem que cuidar com essa Claudete Opa, mais um dead hard? Tá bom Aqui, ó Vem cá agora, Claudete Vem Tá cá Tá cá Ela já gastou dead hard dela, então ela deve estar com uns 40 segundos ali, né? 60, mas como ela ficou parada o tempo Vai Vai Cadete Deixa eu botar aqui, ó Mais um gem Com arruinar, hein Detalhe Tô gostando da play Tô gostando Não tô precisando dar aquela camperada de leve Aquela tonelada, então Vai lá, salva lá, salva Peraí Peraí Vou ter que quebrar minha trap Vou pegar mais uma Vou botar aqui Cara, o trapper, ele é um dos killers, na minha opinião, que deveria ser buffado, cara Ele já deveria começar, pelo menos, sei lá, cara Umas quatro traps na mão Ele Ele tem que perder tempo de ir atrás Pra poder pegar as próprias Pra poder usar a habilidade, saca? Tô te ouvindo, David Vem cá Podia ter usado a dead hard, hein Eu sei que tu tinha Ele tem que ir atrás das próprias traps, cara Pra poder pegar elas Pra poder armar elas Acaba sendo um killer bem Bem fraquinho Mas tá bom O grupo aqui não é tão bom assim A outra correu Moonwalk Ah, não correu na check Vai, Dete Vai, Dete Caiu na trap, caiu na trap Uh Ai, que delícia Vem cá Já vai pro ganchinho Aqui, ó Daquele G Vamos chutar esse gengem aqui Explodir o gerador lá Cara, é isso que tá com arruinar, tá? Se não tivesse arruinar Falar pra vocês É Se não tivesse arruinar Como agora não tem Gerador já tinha feito aí Pelo menos uns quatro já Bem de boa Aló Ok Caiu na trap, caiu na trap, caiu na trap Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Uh 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 Meu pai Ai, que delícia, cara Essa play aqui tá gostosa Essa play aqui tá gostosa Teve outras que eu tive que camperar Fudidamente e tunelar pra matar Né, porque Caiu o meu arruinar em dez segundos de partida Opa, David ainda tá aqui Porra, David aí tá se trolando, né? Não tem autocura Não tem autocura Não trouxe nada Dead hard Bom Vamos lá, David Daquele jeito Eu espero que a minha face cana esteja Não esteja É Ela não tá escura Só queria que ela não tivesse muito escura Porque já tá anoitecendo Não quero que ela fique muito escura Tá, tem uma ali naquele pallet Vou colocar uma aqui Se alguém quiser sair do barco Ou entrar no barco Vou pegar essa daqui O Twitch TV Diversando ali Tá se curando Eu vou... Deixa eu ver onde é que eu posso trapear aqui Talvez aqui Vou pegar aquela trape lá O cara vai morrer na rua aqui, hein Tô longe dele Uh, tinha alguém aqui Tá indo lá salvar Ah, é tudo É tinha Vem cá Não, 360 no PC não funcionou muito bem Cadê o outro que tava aqui? Ah, o cara Deixaram o cara morrer, velho Vocês são fodas, hein Tá por aqui Aqui está você Vem cá, Megzinha Boa Tá bom, né Ah, tu quer pular ali, né Tu quer fazer o loop do barquinho, né Vai cair na trap Ui, que delícia Caralho, é só trap de qualidade, hein Tô a primeira, vai Esse é trapper sem addon Com uns perksinho meio... Ah, não consegui pegar duas traps Tô sem addon pra isso Os caras tiraram aquela trap dali Correram pra check Sim, eu tenho nurse calling Vem cá Hum, nice fake Nice fake Opa, mas e aí Agora vai ter que usar a palette da check, hein É isso aí Dessa vez o meu... Tá isso aqui ainda? Será que tu consegue fazer essa janela? Não, eu sabia Talvez eu acho que ela conseguiria Ah, esqueci que tu tinha dead heart Vamo lá O jogo ainda não tá acabado pra vocês, hein Vamo lá Ah, tu já morreu, cara Esqueci Ah, desarmar a trap daqui, cara Eu ia dizer Vai cair na trap Desarmar Fica nem suzinha Ah, agora tu tá esperta, né? Uh, ela quase passou Vou deixar ele sair vivo Vou deixar ele sair vivo, vai Vou deixar ele sair em vivos E é isso aí Vamo lá Ah, não Ah, não Tudo menos isso, cara Esse... Esse mapa é cheio Cheio de paletes Cheio 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 Não é tipo Ah, uma paletezinha ou outra É uma palete do lado da outra É literalmente absurda Ai, caraca Não, tá muito longe do meu basement Nossa, cara Um gerador Tinha alguém aqui Vou voltar pra ver se eu pego alguém Óbvio Mais um gerador Vem Vem Noedão Vai ter que cantar no final do jogo, né? Basicamente Porque de trapper Nesse mapa aqui, velho Ó lá Tem nem muito o que fazer Tem Desce Tem Desce Não Que bom que não tem Porque Já é uma desvantagem enorme Eu estar nesse mapa aqui Ok Deixa eu chutar teu gem Volta lá Volta lá Esquece ela Porque o gerador dela Tá Bem no começo É isso, então Isso Sobe aí Sobe Sobe Vamos lá Terminarão aqui Ele não tem muito o que eu fazer Tipo Esse gerador ali Tá pronto Ó A feng Tá Eu vou pegar ela Porque se eu pegar a feng Eu mato Ah Ela tem light Esqueci Nice Esse Luiz Aqui Já era Eu vou voltar seco lá Porque Eu sei que eles estão terminando Ó lá Ó lá Ó lá Ela terminou o gerador lá Ela vai conseguir terminar Eu não vou atrás dessa daqui Que subiu Tem que ir nessa daqui Ó Ah Tá bom Tem dois rushando mesmo No gerador Tem dois rushando mesmo no gerador Nice Nice Vamos lá Esse runete aqui Acho que é a segunda dele, né Já que vocês querem tanto Terminar esse gerador Show Show Menos dois Nice É muito É muito cara É um aviso Tá ligado Ó Tô aqui fazendo teu gerador Opa Tô fazendo outro Oh Olha a escotilha Vamos lá Pegar essa mag Aqui Achei que era do meu lado Aqui Que tinha um pallet Vai querer ficar no mesmo looping Vai querer ficar no mesmo looping Valeu 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 Vem cá Vem cá Bruninho Vem cá Bruninho Não corra Bruninho Toma O nome do cara é Ragekit É a cara do Bruninho Tá aqui ainda Tá aqui ainda Acabou o jogo Ah Quase, hein Quase, hein Olha lá Ragekit Tô a primeira ainda, né É isso aí Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Aqui do canal Não esquece de deixar o like Se possível comentário Se inscreva no canal Se você não é inscrito Trapperzer aqui Meu trapper nível 15 Nem jogo com ele Mas Só pra dar uma diferenciada Peguei ele aqui No ranking reset Galera Era ranking 8 9 Com certeza Esse Rage E o Luiz aqui Tavam Não É, o Luiz E o Runete Tavam em call Não deu pra mim Fazer a minha divulgação O jogo Já saiu do chat Offline Talvez todo mundo tenha saído do chat E o jogo fecha o chat Bom, então é isso Espero que eu tenha curtido Deixa o like Comentário Se inscreve Valeu, falou E eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON